MÚSICA 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 Diz-me o túnel está com um ar renovado e com um novo conceito. Fala-me das alterações que foram feitas. Por isso a nível de alterações criámos mais lugares, mais lugares sentados por causa de estarmos a entrar no inverno e para as pessoas poderem chegar mais cedo terem um espaço mais acolhedor, ambiente não tão festa inicial na parte inicial da noite mas mais para estar e beber um copo e fazer o começo de noite contudo, temos as duas vertentes tanto fazemos o início da noite como a continuação da noite a partir da meia-noite, uma da manhã os nossos DJs começam a pôr um som mais dançável e para agradar o público e para que eles não tenham que sair desta casa para ir para outra já que temos espaço, aproveitamos. a casa está totalmente diferente até agora o estilo de música se calhar transforma-se um ambiente um bocadinho pesado agora o nosso objectivo é que saia de casa venha tomar café connosco e prolongue o lado familiar aos amigos daqui temos um ambiente em que possa conviver e depois, se possível, divertir-se connosco o que é que é que é que é fazer parte deste grupo de outono agarrar-me nesta casa foi um grande desafio a equipa está a tentar transformar-se em um novo conceito totalmente diferente para mim, a nível pessoal e a nível profissional é também um grande desafio vamos ver o que é possível o que é que tu achas desta nova casa do outono espero que a nova casa do outono seja a prolongação ou o prolongamento da minha portanto, quero que seja o ambiente mais escuro possível quero que vocês se sintam todos em casa sim, eu gosto já conheço o túnel antigamente também já gostava mas era mais covo era um sítio um bocado mais minimal agora está um bocado mais acolhedor a decoração está excelente está excelente e nós, que eu estive aqui nas obras sou de nós, de equipa toda dá-nos gosto ver que as pessoas sentem bem e assim, é o que me interessa e aposto que a partir de agora o túnel vai estar no topo o que é que o túnel vai apostar nesta nova temporada? por isso, o túnel nesta nova temporada vai ter às quintas-feiras música ao vivo sexta e sábados tem seis convidados juntamente com o nosso EGE residente, que é o Andalvessa e ao domingo iremos ter stand-up comedy Diz-me, como é que é ser a RP aqui do túnel? ao início, sempre foi um bocado complicado porque a casa era nova, entrava-me no verão no verão as pessoas querem andar na rua e eu comecei na noite aqui nunca tinha trabalhado na noite comecei aqui, o Afonso, o gerente deu-me uma oportunidade comecei como barman depois fui para a RP e depois, visto que o meu trabalho foi crescendo fui sempre responsável criei uma equipa minha e eles tinham a função de trazer a gente é assim, a casa já teve altos e baixos muito altos e baixos e para nós RPs nós, como é que quer dizer foi complicado de certa forma mas também dava-nos prazer que é assim, o que dá para ver a casa tem tudo para dar certo tudo, tudo, tudo o projeto já tem sido uma nova experiência portanto, iniciamos com uma nova gerência neste caso, o ano e ela convida-me para iniciar aqui enquanto relações públicas neste caso, a noite estreia agora já parece-me ter um ambiente muitíssimo interessante com gente bonita que é essencial portanto, um espaço cá ao Porto agora vamos ver como vai correr bem, com certeza absoluta Diz-me como é que é ser DJ residente aqui do túnel? É, como você diz, é residente de outra casa qualquer apesar que isto é uma casa que começa mais cedo é uma vertente um bocado mais deep depois vai ao auce comercial E a vir tocar no dia 11 de 2011 não é sobre extinção? Não, não sou para mim é uma data igual a outra qualquer Diz-me como é que é trabalhar cá no túnel Como é que é? Como vocês podem ver é animado é um bom trabalho de equipa tentamos sempre nos fazer os nossos clientes e é por aí que está Pessoal, eu sou DJ residente do túnel apareçam Comércio da casa, João Serqueira adicionam no Facebook TunnelBar e apareçam vão ser tratados da melhor forma Por palavras é difícil só consigo mesmo é convidá-los a vir cá e notar as diferenças Venham ao túnel quintas, sextas, sábados e domingos para terem uma grande noite Estamos abertos a qualquer iniciativa quero que sintam todos, todos à vontade Venham cá vão se divertir garantidamente que é um espaço muito interessante música muito interessante e não se irão a arrepender em casa não estão a fazer nada garantidamente Venham ao túnel Venham ao túnel, este é festa! Tchau! 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 Tchau!